Olá meus queridos amigos sejam bem vindos a mais um vídeo meu aqui no blog buster e não hoje eu não vou falar sobre games vou falar sobre outra coisa que eu acho que eu entendo que eu acho que eu entendo de games mas na verdade eu não entendo nada então hoje vou falar sobre cavaleiros do zodíaco e mais precisamente aí a nova série da netflix o remake que foi feito de cavaleiros do zodíaco dos tempos para cá várias pessoas têm perguntado se é reboot ou remake eu considero sendo um remake porque eles começaram tudo do zero fizeram tudo de novo apenas aproveitando a história e os personagens tá então vamos lá primeiro de tudo eu separei três pontos aqui para gente conversar e o primeiro deles é que esse remake não é para o público antigo não é para nós que somos fãs de cavaleiros do zodíaco a mas aí tu deve estar aí olhando dizendo a mas eu não posso olhar sim tu pode e deve olhar eu olhei os seis primeiros episódios que a netflix liberou hoje né tava previsto já há dias e desde que foi anunciado que teria uma nova série de cavaleiros do zodíaco eu já entrei em êxtase e eu fiquei muito apreensivo né esperando essa nova série e hoje que ela estreou eu fiz ali uma mini maratona né que são seis episódios com cerca de 25 minutos cada um e eu cheguei a algumas conclusões a primeira de tudo é esse ponto tá a série não é para nós tá não é para o público antigo ela caminha ali entre a linha tênue querendo resgatar o público antigo querendo agradar o público antigo melhor dizendo mas o foco dela é conquistar novos públicos né é chegar nos mais jovens chegar nessa geração atual e apresentar os cavaleiros do zodíaco e toda a sua mitologia para esse novo público ali quando a gente inicia né o primeiro episódio a gente já é surpreendido com a nova música a nova adaptação da pega dos fantasies dessa vez cantada em inglês eu não sei se foi uma obra se a netflix que quis ou se foi a toei que não quiseram ter uma versão brasileira ter traduzir que nem foi feito nos cavaleiros do zodíaco a série clássica né que lá nos anos 90 foi traduzida a abertura foi feito uma versão da abertura melhor dizendo né duas versões da primeira abertura e depois nos anos 2000 com a redublagem que foi lá para cartoon network a gente teve outra abertura que essa ficou mais marcada né pela voz do edu falaste que era vocalista do angra na época ea pega os fantasies mais famosa e que todo mundo gosta é aquela aqui a gente é apresentado por uma pegas os fantasies em inglês que na verdade ela ela é pegas os destine né aqui ela nem é pegas os fantasies eu particularmente não curti essa nova versão porque eu sou saudosista e mais uma vez eu não sou o público-alvo eu queria uma pegas os fantasies daqui a pouco o comer com a mesma pegada né rock ele bem um um peso ela é bem bem pesada essa nova versão mas eu queria ela cantada em português nem precisava ser o edu falasse de novo poderia ser outro né mas eu particularmente não curti o fato que eu já tinha comentado no vídeo anterior do chum agora ser uma personagem mulher né a versão original é chum mas na tradução para português eles não tiveram o nome chum eu já falei disso no outro vídeo não vou entrar em detalhes novamente mas o personagem é o mesmo tá acontece as mesmas coisas o mesmo treinamento eu ainda é irmã irmão do iq no caso irmã agora do iq a única coisa que foi alterada foi o gênero como disse no outro vídeo eu não gostei dessa alteração eu acho que o chum já era representatividade o suficiente por ele ser um homem frágil ct até alguns traços femininos né teve várias cenas polêmicas com ele aquela cena dele aquecendo o yoga e tal até o pessoal falava se ele podia ser homossexual ou não na série nunca disse nada mas eu acho que ele já é uma representatividade suficiente tá sendo um homem que ele pode ser muito forte que ele é um dos mais fortes cavaleiros de bronze e ao mesmo tempo ser sensível tá mas não ficou ruim o chum mulher tá não não comprometeu eu acho que não comprometeu mais pelos fãs saudosistas mesmo mas mais uma vez eu friso que cavaleiros zodíaco tem guerreiras mulheres muito fortes tem agora o novo anime né senta show que foca só em cavaleiros mulheres mulheres né então eu acho que não havia necessidade mas ao mesmo tempo não comprometeu tá bom falei três pontos ruins aqui né e mas agora falar um ponto bom a caracterização ficou muito boa né ficou muito fiel a série tanto nas armaduras quanto nos personagens ali também tem os cavaleiros de ouro alguns cenários então eu achei essa parte muito muito bacana embora eu não sei porque nos seis primeiros episódios os cavaleiros de bronze não usar o elmo nenhuma vez não sei porque eles ficaram sem sem o elmo daqui a pouco eles podem utilizar mais lá pra frente mas aqui eles não usaram nenhuma vez não sei motivo não explicou nenhum motivo mas de resto tá bem fiel a série clássica e como a série foi pensada e desenvolvida para um público mais jovem né ela foi desenvolvida para a geração atual de crianças e jovens a gente não vê aquela mesma violência que tinha na série lá nos anos 90 tanto que sangue a gente não vai ver sangue em momento nenhum praticamente só em um momento lá na ilha da rainha da morte quando o Iki tá enfrentando o mestre dele lá que a gente vê um pouquinho de sangue mas de resto não tem sangue não tem armadura quebrada obviamente não tem o braço decepado membro decepado que nem tinha orelha a orelha do Cassius decepada não tem e a única coisa que acontece quando os cavaleiros apanham demais é que eles ficam meio sujos assim dá pra ver uma sujeirinha neles na armadura assim mas essa questão da armadura não quebrar que eu acho que foi muito dramática essa decisão não precisava porque o mu tem um papel muito importante na série clássica que é restaurar a armadura deles e aí que eles conhecem o mu e quando eles vão lá começar as 12 casas já conhece o mu aquela coisa toda eles vão ter obviamente alguma solução para essa parte do roteiro mas eu acho que amenizar tanta violência assim não ficou legal mas mais uma vez eu não sou o público-alvo se tu não gostou provavelmente que tu também não seja e é para apresentar para a geração atual essa geração Nutella que tá aí que não pode ver porrada comer porque na nossa época a gente via sangue correndo por tudo aquilo lá os cavaleiros eram banhados em sangue justamente por causa disso a série quase não estreou na manchete né mas isso é assunto para outro vídeo talvez aqui esse seja um dos pontos que eu mais desgostei né que a série ela é muito apressada tá a gente não consegue ver ali um desenvolvimento entre os cavaleiros porque na série clássica o desenvolvimento deles é muito bem feito os laços deles de amizade são muito fortes são construídos através do tempo através das batalhas através do convívio deles e aqui a gente não tem isso o episódio é muito apressado todos os episódios né tanto que os seis primeiros episódios eles contam a primeira parte da saga dos santuários né que são três arcos a guerra galáctica os cavaleiros negros e as forças ocultas do santuário que são 22 episódios se eu não me engano então eles contam 22 episódios em seis tudo bem que essa última esse último arco das forças ocultas do santuário eles não contaram nada desse arco tá porque é uma porcaria não não todo mundo que que olha e olhou o cavaleiro zodíaco sabe que que aquele arco do dócrates ali não não é legal e a gente vê isso porque no sexto episódio tá aqui não isso não é nenhum spoiler mas o sexto episódio que é o último do que foi liberado até agora dá entrada para passar para o arco dos cavaleiros de prata tanto que a gente vê que as coisas são bem apressadas que na guerra galáctica a luta do seio e do shiryu ela dura ali sei lá três minutos quatro minutos na série clássica ela durava dois ou três episódios se eu não me engano e porque é uma luta muito densa é o principal acontecimento da primeira parte do desenho né do anime então tudo bem de não durar dois episódios mas eles poderiam ter dado mais ênfase para essa luta porque é ali que começa a se estreitar os laços de amizade entre ele entre o seio e o shiryu e obviamente os outros cavaleiros de bronze então essa essa pressa que eles tiveram nos seis primeiros episódios isso acho que foi a coisa que mais me incomodou mas em compensação se a série se apressa demais para contar os acontecimentos a história da série ficou muito fiel tem cenas ali que elas são reproduzidas praticamente fio igual né são fielmente reproduzidas ao desenho clássico muitas cenas quem viu várias vezes o desenho vai reconhecer as cenas elas foram muito bem reproduzidas e por mais que eles tenham adicionado um ou dois personagens ali que de certa forma são principais nessa nova série e não existiam na antiga isso não atrapalha o desenvolvimento o desenrolar da série e como a série foi muito apressada né os acontecimentos foram apressados e como eu falei antes a gente não consegue sentir aquela aproximação deles construir aqueles laços de amizade as batalhas na relação deles e tudo que acontece ali entre entre os cavaleiros acaba não tendo o mesmo peso acaba não tendo a mesma dramaticidade que a série clássica tinha por isso que eu acho que é o principal motivo que essa série não pega os fãs das antigas porque a gente não sente o mesmo drama a gente não sente a mesma emoção nas batalhas então talvez para o público novo funcione mas para nós não funcionou pra mim uma das coisas que mais faltou nesse remake né são os produtores tem a sensibilidade de quererem transmitir a emoção que os acontecimentos da série antiga traziam né eu acho que por isso ela não vai pegar o público clássico claro que quem está assistindo é livre para gostar obviamente eu não estou aqui dizendo uma verdade absoluta mas uma vez eu digo que aqui eu estou demonstrando a minha opinião mas agora depois de tudo isso que eu falei é do primeiro ponto né que essa série não é para nós e o segundo ponto ela é para a nova geração a nova geração vai gostar eu acredito que vai gostar porque ela é bem a cara das animações atuais ela é em CGI os próprios produtores já disseram que ela foi feita em CGI para angariar um novo público porque se ela fosse feita em animação né em anime provavelmente que não tivesse o mesmo impacto e eles querem mesmo é entrar no mercado americano que o Cavaleiros do Zodíaco não estourou por lá não foi uma febre que nem foi aqui no Brasil e fazer o remake em CGI foi a melhor alternativa que eles julgaram ter né eu acho que pode funcionar mas vamos com calma vamos esperar para ver o que vai acontecer e o terceiro ponto é e para nós os fãs antigos o que que resta bom para nós não resta nada né resta a gente se ferrar mas cara tu que está aí e está xingando essa nova série não faz isso não precisa tá a série antiga lá ela continua existindo essa série não vai mudar em nada o que aconteceu lá se tu gosta da série antiga que nem eu vá lá e assiste de novo as sagas são todas as mesmas tudo que acontece de novo não altera nada tá a gente nos últimos anos foi foi presenteado entre aspas né algum presente de grego entre o filme dos Cavaleiros do Zodíaco e também CGI né só que uma CGI mais sofisticada digamos assim que foi o que eu não gostei a gente teve uma nova série que era a continuação da série clássica né que era o Cavaleiros do Zodíaco Ômega que eu achei uma porcaria também olhei toda então por isso eu posso dizer que que eu não gostei a gente teve Alma dos Soldados tá Soul of Gold que não foi tão ruim eu achei legal mas foi de nada para lugar nenhum só contando ali uma passagem dos dos Cavaleiros de Ouro e agora recentemente a gente tem o Sentashô que no anime é outra grande porcaria eu olhei os primeiros episódios eu não gostei talvez eu não seja o público-alvo não sei não cheguei a comprar os mangás para ver mas para nós não resta nada eu torço só para que eles terminassem né Lost Canvas mas que não vão terminar infelizmente mas é uma coisa que eu queria muito e também que eles fizessem uma adaptação do Next Dimension mas também provavelmente que não vai acontecer então a gente tem que se contentar em ver a série antiga ou continuar acompanhando essa nova série né ou esse remake da Netflix eu vou continuar acompanhando porque eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco então independente de ser bom ou ser ruim eu vou continuar assistindo mas e tu? Já viu a série? Vai assistir ou não vai assistir? deixa aí nos comentários o que tu achou se tu já viu se tu não viu ainda conta aí o que tu tá esperando né pra dessa nova desse remake e não esquece de curtir o vídeo compartilhar se tu quiser né pra ajudar, pra dar uma força pro nosso canal aí e se tu ainda não é inscrito te inscreve e até a próxima tchau